Olá, muito bom dia para você que ainda está em casa, bom dia para você que já está trabalhando, já está nos hospitais, nas clínicas, nas recepções. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes. Hoje um dia maravilhoso, uma manhã linda, gostosa, um pouquinho de nuvens, mas o mais importante é que nós tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, enquanto a vida há esperança. Eu acredito que você achou um pouquinho estranho o programa começar hoje com o Ariel sentado, mas é exatamente assim e a gente daqui a pouco vai falar por quê. Muito obrigado mesmo, você que tem acessado os nossos programas no YouTube, você que tem assistido, tem muita gente assistindo o nosso programa agora, ao vivo, às 9 horas e 7 minutos, exatamente, e outras pessoas conseguem assistir o nosso programa, nas reprises, outros estão acessando através da internet. Olha, o mais importante que eu sempre falo é a gente ter exatamente a esperança dentro do coração e a gente deseja exatamente uma quinta-feira de muita esperança para você, para os seus colaboradores, familiares, vizinhos, amigos, para aqueles que estão pertinho, para quem está bem longe, mas que você tem um carinho todo especial. E você pode participar do nosso programa ligando para o 33 77 90 97, vai participar de todos os programas ao vivo e também você pode assistir o nosso programa, eu acredito que o meu diretor Felipe Ferreira vai estar mostrando para você, através da gazetaweb.com, exatamente no portal gazetaweb.com. Se você quiser assistir o nosso programa agora, você vai indicar ou vai indicar para alguém que não tem ainda, que não é assinante net e essa pessoa está afim de assistir o programa, você quer que ela assista, ela vai assistir através da gazetaweb.com. Lá no portal gazetaweb, lá na parte superior do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, você vai clicar ali em cima, exatamente no nome assistir e vai assistir simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25. E deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas que não podem agora assistir o programa, porque estão trabalhando e obviamente que não querem perder o emprego, podem assistir pelo YouTube, aí é exatamente como eu vou mostrar para você. Lá na página principal do YouTube, você vai digitar TV Mar, canal 25, vai dar um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, olha aí, vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar e aí estão os nossos programas atuais. É exatamente assim que você pode assistir o nosso programa, acredito que meio dia mais ou menos, o nosso programa já vai estar lá no YouTube e você vai com certeza contemplar qualquer programa da sua TV Mar, canal 25. Gente, olha, hoje no nosso programa tem algumas novidades, né? Nós vamos receber, já estar aqui ao meu lado, a Juliana Vital, uma das organizadoras do Bazar Solidário, que acontece hoje em Maceió. E também daqui a pouco a presença do Felipe Carvalho, da MK Produções, que é responsável pelo Samba Alagoas. É, esse grande evento aí esperado por todos os alagoanos e, sem dúvida, está se aproximando, é no próximo sábado. E aí a gente vai falar, vai mostrar tudo que você quer saber do Samba Alagoas. Uma maravilha, vale a pena você também esperar por essa entrevista, tá certo? Nós vamos começar agora com Juliana Vital. Juliana Vital, ela que é uma das organizadoras desse grande evento, né? Que é um evento social que acontece hoje em Maceió. Roupas, sapatos, bolsas, acessórios e objetos de decoração a preços acessíveis, contudo sendo comercializados em prol dos mais carentes. Essa parte também é muito importante. Essa é a proposta do Bazar Solidário, que acontece hoje com renda revertida para creche pró-amor, que fica ali entre o barro duro e o feitosa. E também a Fundação Terra. Recebemos aqui, está aqui ao meu lado, né? Juliana, essa jovem que é uma das organizadoras, que vai falar um pouco desse evento. Juliana, como é que surgiu a ideia de um bazar voltado exatamente para as pessoas que mais precisam? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. Bom, Ariel, essa ideia do bazar, nós somos ligadas à Fundação Terra, também a pró-amor. E na Fundação Terra, existem os grupos da Terra, que são os grupos de apoio à fundação, que foi criada pelo padre Ayrton Freire, lá de Arco Verde, em Pernambuco. E esses grupos de apoio, nós juntamos a oração, como o nome já diz, orar e ação. A minha mulher, às vezes, me chama de Faustão, que eu atrapalho as pessoas falando, né? Eu achei isso muito legal. E eu, às vezes, faço exatamente uso dessa expressão. Oração. E aí, essa oração, né, que envolve principalmente o ato, né, de fazer algo, agir em prol de alguém, isso foi o que aconteceu exatamente com esse grupo que você lidera, que você faz parte. Isso. E o padre Ayrton tem uma frase que a gente costuma levar, que ele fala que, para os pobres, o melhor. Que a gente não dê aquilo que sobra, mas aquilo que é de melhor, que a gente tem de melhor. Então, esse bazar já existia em outras cidades do Brasil, em outros grupos da Terra. Em Recife, é muito forte esse bazar lá. E aí, nós nos espelhamos neles e criamos aqui também. Nós estamos organizando a quarta edição e chamamos a ProAmor, que também é uma parceira nossa e que também faz um trabalho maravilhoso aqui em Maceió, há 28 anos. E juntamos essas duas instituições que a gente acredita no trabalho para poder ajudar o próximo. Juliana, esse bazar aqui em Alagoas já é o quarto. Isso. E qual é a expectativa para hoje, para esse bazar? Isso só acontece hoje? Só hoje. E qual é a expectativa? Bom, a gente conta com todos vocês, para que vocês nos ajudem a ajudar, porque a gente depende também da solidariedade, dos corações generosos, de todas as edições. Essa foi a edição que a gente recebeu mais doações. Então, assim, a gente realmente está com muita coisa. Então, a expectativa é que seja o melhor dos quatro. Porque... Pode continuar, pode falar. Fica à vontade. Nós pedimos, né, as pessoas, pedimos a várias lojas, as lojas doam coisas novas. E várias pessoas também, de corações generosos, que tiram do guarda-roupa, não aquilo que ela não usa mais, mas aquilo que ela usa e que pode servir para uma outra pessoa. Pois é, Juliana. Eu acho isso... É emocionante. Eu acho essa atitude, uma atitude muito digna, muito louvável. E quando você fala assim, que a gente deve doar, não aquilo que não presta mais, aquilo que é uma sobra já realmente descartável, mas aquilo que a gente ainda utiliza, no mínimo, né, aquilo que a gente ainda utiliza, aquilo que a gente ainda gosta, né, aquilo que a gente gostaria de receber. Então, você vai e age, né? A gente impede que as pessoas doem aquilo que você compraria, né? Boa. Porque aí, tanto... Todo mundo pode comprar e a gente passa três meses fazendo uma triagem dessas doações, né? Então, a gente escolhe realmente a dedo, o que não é novo, que é usado, que a gente vai colocar. A gente realmente faz essa triagem. O que não dá para vender, a gente doa. E tem coisas que nem dá para doar e a gente joga mesmo, porque é uma conscientização das pessoas, né, de tirar realmente... Muita gente tira aquilo que é útil ainda, que ela usaria. Mas a gente também recebe algumas coisas que não dá para vender nem para doar. Mas aí, o que sobrar... Por exemplo, aquilo que não presta mesmo? É, o que está rasgado, o que está estragado. Juliana, então há uma seleção ainda. Vocês ainda selecionam... Selecionam todo aquele produto, mutirão para separar. São quantas pessoas envolvidas em média? Nesse grupo da Fundação Terra, nós somos 15, na Pro Amor tem mais. São uns 20 ou mais. Muito legal, viu, Juliana? Eu estava aqui pensando uma coisa interessante. Existe... Quando a gente fala que vai fazer alguma ação social, algum trabalho voltado para o mais carente, é interessante que tem muita gente que fala, Ah, eu quero, eu tenho tanta vontade de prestar um serviço para a comunidade e tal. E as pessoas acham, às vezes, que é a coisa tudo muito bonitinho, é tudo muito fácil. E a gente fica imaginando a dificuldade que é, é um número tão pequeno de pessoas, porque é um número pequeno, 15 pessoas, para buscar a melhora, né? O melhor, uma situação mais digna, momentos mais dignos para milhares de pessoas. E aí eu fico pensando, Juliana, não sei como é que você vai me responder. Então, é muita gente com muita vontade, muita gente com muitas ideias, muita gente querendo fazer muita coisa, muita gente sonhando em ajudar o próximo com belíssimas ideias. Agora, entre tudo isso que eu acabei de falar e o agir, o fazer, o levantar-se e ir fazer algo para alguém, aí existe alguns quilômetros de distância, assim, dessa super vontade para esse ato, para esse agir. Você concorda? Concordo. Tem uma música de Roupa Nova que fala assim, se você começar, outros vão te acompanhar. E assim, eu gosto muito, porque às vezes falta um currão de alguém. Então, muita gente que viu a gente fazendo isso, quis ajudar, quis ser parceiro e entrou. E hoje também a gente vai contar com uma equipe maior para poder trabalhar o dia inteiro, né? Eles estão lá desde 8 horas da manhã até as 8 da noite. E tem toda a programação para arrumar antes, para desarrumar também. O que sobrar, nós vamos distribuir em várias instituições, na casa de Rankines, em outros abrigos. Certo. A sobra do que ficar do bazar. E também, e toda a renda vai para o Amor e para a Fundação Terra. Tá. Ô, Juliana, me fala uma coisa. Você tem algum número comercial? Algum número lá do pessoal, o seu que você normalmente divulga? Posso deixar um número? Pode, Fábio, pode colocar para mim, por favor? 8-2-9-8-7-0-1-17. 9-9-8-7-9-9-6-8-7-9-9-6-8-7-0-1-17. 0-1-17. Esse é o número da Juliana, esse número é o seu. E você pode ligar, se você tiver alguma dúvida, pode também ligar para a TV Bar. E a gente vai estar... Não tem ingressos na hora, Ariel. Oi? Os ingressos podem ser comprados na hora. É um valor de R$ 10,00. Tá, vamos fazer o seguinte. Fábio está colocando o número aí. Me fala o local que vai acontecer o bazar. É no Pipipop da Mangabeiras, Casa de Festas. Pipipop da Mangabeiras. Fica próximo... Se entrar pela João Davino, é a segunda rua à esquerda, na Rua da Farmácia. É o 9-9... Não, né? 9-9-6-8-7-7-0-1-17. Isso, tá certo. É esse número, Fábio. É isso aí. Você é o cara, Fábio. Muito obrigado, viu? Então, fica no Pipipop, é isso? É o Mangabeiras. Isso. Indo pela João Davino, ali próximo da João Davino. Procurar saber onde é o Pipipop. Todo mundo informa. A partir de que horas? Nós vamos abrir para o público ao meio-dia, até as 8 da noite. Ó, gente, perfeito. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Juliana. Lógico, eu nem sei se a Juliana é economista, né? Eu acho que você não é economista. Eu sou empresária. Eu sou empresária. Mas é economista também. Todo empresário é economista. Gente, é a grande oportunidade. Numa época de crise. Porque, olha só. Além de todos os produtos envolvidos, bolsas, sapatos, acessórios, foram todos muito bem selecionados. Os usados. Então, estão em perfeito estado. Vai dar para usar no Natal, no Ano Novo, né? Então, em uma época que se fala tanto em crise, está aí a grande oportunidade. E eu não falei dos novos, porque muitas lojas... Cita aí umas três lojas que doaram. Você lembra o nome de algumas? Olha, eu tenho loja e eu doei também... Qual o nome da sua loja? Casa Maria. Casa Maria. A Teluri. Fica onde a Casa Maria? Fica na rua do esportista Humberto Guimarães. Do esportista Humberto Guimarães. Por trás do taquê, numa galeria... Tá, ponta verde. Pronto. A Teluri do O também. Ótimo. Pode falar o nome. Agora a gente vai falar o nome desse pessoal aí para a gente... De decoração arquiteto do O. Certo. A Tirol de criança. Bom, está aí várias lojas. A Casa D também do O. Tá, o que eu fiz a pergunta, porque é o seguinte, é para deixar bem claro para você que está em casa. A Lúcia Baixas do O, os acessórios. A Lúcia Baixas é uma linda, né? É grande, profissional, belíssima, lindíssima. Lúcia Baixas, né? E a gente, Ariel, quando a gente estava discutindo sobre fazer o bazar, a gente até pensou, mas nessa época de crise, e eu fui da sua opinião, achei que era favorável a gente, porque era oportunidade das pessoas comprarem coisas boas, né? Tem coisas de etiqueta, realmente de lojas caras. É mesmo, gente. Até 50 reais, de 5 a 50. Quer dizer, produtos que valem, sei lá, 300, 400 reais, por no máximo 50 reais, de 5 a 50. Então, assim, eu estou falando, numa época de crise, não tem coisa melhor, ô Juliana, não tem coisa melhor. Agora, melhor ainda é que você vai estar ajudando aí duas instituições carentes. Um eu conheço, que é a Pró-Amor, e a outra é a Fundação Terra, né? São todos crianças. A Fundação Terra foi criada pelo Padre Ayrton. Ele foi morar no lixão, no sertão pernambucano, há 31 anos atrás. E ele fez um trabalho, ele faz um trabalho maravilhoso. Ele revolucionou o Arco Verde. Ele tem 950 crianças na escola, em horário integral. Que legal, Juliana. Ele tem também asilo, ele tem uma clínica de dependência química, uma clínica de reabilitação física, motora, auditiva, visual. E ele tem uma casa para as meninas também que não têm família. Tem, assim, um trabalho maravilhoso. Ele assiste a 2.500 famílias. Gente, olha, Juliana, eu vou te falar uma coisa, sinceramente. Eu acredito nesses trabalhos. Sabe, é porque poucos fazem, mas poucos significativos, né? E óbvio que, como você falou, basta apenas começar que alguém vai te seguir. Então, tem gente só esperando que alguém comece para poder fazer a mesma coisa, para poder fazer até melhor. E vê um exemplo como esse do Padre... Ayrton. Ayrton, quer dizer, mais de 900 crianças dentro de escola por tempo integral. Gente, isso não tem como dar errado. Só tem como dar certo. Já deu certo. Então, a gente precisa, exatamente, de pessoas com essas atitudes para ir levando dignidade, vida e esperança para tantas pessoas. Você falou que esse ano, essa quarta edição, foi o ano que mais vocês arrecadaram produtos e isso vocês precisam vender, né? Exatamente. Precisam vender. Pena que é só até hoje, Juliana. E por que não passaram aí, pelo menos, mais uns dois dias? Porque o Pip Pop, ele também cede de coração muito aberto o espaço para a gente. Então, a gente mexe com a agenda deles, com a programação deles também. Muito legal. Fala para a gente, vai ser lá no Pip Pop Mangabeiras, está certo? Coloca aí para mim, Fábio, outra vez o telefone da Juliana, por gentileza. E na Mangabeiras, vai começar a partir do meio-dia. Do meio-dia, às 20 horas. Ah, vai até às 20 horas. Então, não tem desculpas, não. Saiu do trabalho, às 6 horas, vai lá no Pip Pop, com certeza. E, aliás, você quando chega lá, você vai ver que as coisas são perfeitas. São em perfeito estado, fora as novinhas. Ainda tem algumas de marca, caríssimas, né? Mas o precinho de 5 a... 50 reais. 50 reais. E vocês esperam... Ô, Juliana, você já viu no aspecto de alguma criança, de alguma família, um ar de liberdade, um sorriso de esperança? Quando vocês levam, se aproximam, levam algum tipo de ajuda para essas famílias? Você já pôde contemplar isso? Com certeza. Na realidade, a gente... É uma troca injusta, porque a gente recebe muito mais do que dá. Quando a gente vê a alegria daquelas crianças, ou algum gesto de gratidão delas, a gente termina recebendo mais do que o que a gente dá. Ok, Juliana. Eu desejo muita paz, muita alegria, muita força. Porque quando a gente fala assim, você com esse jeitinho, é delicado, calminha, mansinha. E às vezes por dentro há uma turbulência por tantas atribuições e tanto esforço que há da gente, de você fazer algo em prol dos mais carentes. Então, que você possa continuar com muita inspiração de Deus, muita graça divina, muita, mas muita mesmo, muita força, muita saúde, para você levar essa esperança, essa alegria, essa perspectiva para as pessoas mais carentes. E mande aí um abraço para todos que estão envolvidos. Mas mande mesmo, de coração. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas com esse tipo de atitude. Nós temos também alguns trabalhos em alguns bairros de Maceió, e eu tenho mais ou menos noção do que é que vocês estão fazendo. Portanto, mande aí o meu abraço para todos da equipe. E você tem alguns segundos aí para as suas considerações finais. E fala mais uma vez para o pessoal como as pessoas devem fazer para poder ter acesso aí a esse bazar que vai começar ao meio-dia e vai até às 20 horas. Fala para a gente. Então, obrigada, Ariel, pela oportunidade, né, cedida pelo espaço para a gente poder divulgar. E a gente espera todos vocês lá no Pipipop para que vocês nos ajudem a ajudar os que mais precisam. Pois é. Se a gente fosse, assim, muito egoísta, eu ia falar bem baixinho. Ó, lá tem peças belíssimas, lindíssimas, inclusive tem peças de Lúcia Bastos, né? E aí, gente, outras empresas famosas, marcas famosas, a preço de 5 a 50 reais. Fala baixinho para a tua amiga, tua vizinha não ouvir, porque você, obviamente, vai chegar primeiro e vai pegar as melhores peças. Agora, depois que chegar lá, manda um recadinho. Olha, vem para cá que tem coisas boas, baratinhas para você e já vai começar a usar no Natal. Portanto, a gente agradece a presença da Juliana Vital, tá certo? Ela que é a organizadora desse grande evento, desse grande bazar solidário que vai... Toda a sua renda vai ser revertida para Promo e para Fundação Terra. Muito obrigado, viu, Juliana? Muito sucesso para você. Obrigada a você, Ariel. Ok. Gente, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre o Samba Alagoas. O que tem de gente em Alagoas esperando esse tal Samba Alagoas. E aí a gente vai mostrar tudo de bom para que você possa ficar muito mais, muito melhor informado de tudo que vai acontecer no próximo sábado. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que a gente volta já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital. E com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso. Para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Você sabe o que é a pegada hídrica? Fique sabendo. Dá para imaginar a quantidade de água que você utiliza nas tarefas do dia a dia? Como tomar banho, escovar os dentes, lavar a roupa, limpar a casa, lavar o rosto, lavar os alimentos, fazer comida, regar as plantas, lavar o quintal e encher a piscina que faz a alegria da garotada no final de semana? Agora pense na quantidade de água consumida para fabricar um carro, produzir um quilo de arroz ou construir uma casa. O processo de produção de qualquer mercadoria exige o consumo de muita água. Seja na irrigação de uma lavoura, na lavagem final da fabricação de um carro ou até no consumo de água dos funcionários de uma empresa. Para sabermos a quantidade de água gasta em cada um desses processos, precisamos avaliar toda a cadeia de produção. Da matéria-prima até o produto final que chega às mãos do consumidor. O problema é que toda essa água faz parte da pequena porcentagem de água doce que temos disponível no planeta, o que equivale a 0,5%. Em 2002, preocupado com o crescente gasto dos recursos hídricos, um pesquisador holandês criou um indicador para medir a água que consumimos. Esse indicador se chama Pegada Hídrica e mede o consumo de água das pessoas, empresas, indústrias, lavouras, cidades e até mesmo dos países. O brasileiro, por exemplo, tem a pegada hídrica de 2.027 metros cúbicos por ano. Nos Estados Unidos, a pegada é de 2.840 metros cúbicos per capita por ano. E o chinês tem uma pegada de 1.070 metros cúbicos no mesmo período. Estar por dentro do que é a pegada hídrica ajuda na criação de meios para reduzir o risco de escassez e promover um uso da água mais eficiente. Fique sabendo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 20503, RQA 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30 a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de 1999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. A menina e menino Marcelo 280. Olha só! Tentando! A menina e menina. Tento! Tentando! Tento! Estamos de volta, eu quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Dolores. Dona Dolores, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Aproveitando e mandando um abraço também para o meu pai, o senhor Adelmo Tenório Duarte, né? Grande figura, eu costumo dizer que é delegado da Polícia Desarmada, viu, Fábio? Pois é, Polícia Desarmada de Alagoas, grande Adelmo Tenório. Um abraço para minha irmã Ângela, para o Luciano, tá certo? Para todos que estão aí nos assistindo, inclusive para o meu irmão também, Abel, ali no Graciliano Ramos, está sempre nos assistindo também, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? E o pessoal também da internet, né? Muita gente acessando o nosso programa através do YouTube, né? E a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Gente, olha, Maceió inicia a estação da primavera com a nova edição do Festival de Flores de Olambra. O evento acontece a partir desta quinta-feira e vai até o dia 4 de outubro na Praça Deodoro, no centro de Maceió. Visitantes poderão comprar as espécies expostas e parte da renda será revertida para obras sociais. Pois é, o programa hoje está cheio de eventos sociais, né? E, portanto, já meus parabéns. E o festival acontece das 8 às 19 horas com entrada gratuita e apresenta uma grande variedade de plantas e flores que saúdam o início da primavera. São mais de 100 espécies entre rosas, orquídeas, bonsais e espécies modificadas. Portanto, também, seja muito bem-vindo aí à primavera e a gente vai ficando ainda mais feliz. Eu falei para vocês no começo do programa, o dia é aberto, está abrindo ainda mais, o sol está reaparecendo e a gente fica muito feliz, né? Por todos os motivos, principalmente porque a gente está com vida. Ah, Zé Ariel, eu estou com alguns problemas, com algumas situações, alguns... Ah, mas tem vida, gente. É, eu às vezes tenho também, é, e às vezes aperta, a gente chora um pouco, mas há uma coisa, uma coisa muito melhor do que isso, incomparavelmente melhor, que a esperança, um sorriso de esperança que a gente ainda tem na fasta, certo? Gente, a Companhia Armorial Teatro de Bonecos apresenta nesta quinta-feira a peça Solos Armoriais, às 7 horas da noite, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, anexo ao Teatro Deodoro. A peça é a atração do projeto Quinta no Arena e será traduzida na linguagem de Libras. O espetáculo conta com a história de Severino, um agricultor e poeta, né? Popular, que no passado possuiu muita fartura, mas que agora se vê obrigado a procurar outro lugar para sobreviver e parte numa caminhada sem destino. Informações pelo telefone 99 990 8449. Portanto, participe aí dessa grande peça, assiste essa grande peça, que com certeza a gente precisa se conhecer da cultura, né? Se aprofundar na cultura e viver cada vez melhor, tá certo? Vamos fazer o seguinte, senhor diretor, nós vamos a um rápido intervalo, tem algumas novidades daqui a pouco, vamos dar um rápido intervalo, ele é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital. E com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso. Para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. 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 A professora Laís, professora de Direito ali na faculdade, na Universidade Estácio Fal. Ao professor, né, grande jurista, Leonardo de Moraes, a professora de Direito Civil, Manuela Gato, tá certo? Um forte abraço para essa equipe aí, para todos que fazem a instituição Estácio Fal, tá certo, gente? Um forte abraço, na verdade é uma seleção de professores, né? É, aproveitando também, quero mandar um abraço para a minha amiga Beth, lá da Esquina do Pão, da Pan Félix. Esquina do Pão ou Pan Félix, algumas pessoas conhecem como Esquina do Pão, outras como Pan Félix. Forte abraço para ela, para o Tom, para o David, para a Tina, para todos que fazem aí essa padaria. Eu, pela manhã, sempre tomo aquele cafezinho, o Coringa, é Coringa, gente, eu tomo lá o Coringa, pretinho, gostoso, encorpado. E eu estava vendo agora um comercial, meu Deus do céu, eu gosto de algumas coisas na vida, viu? Mas olha, um cuscuz, hein, Fábio? Meu pai querido, com chá, aquele queijinho por cima. Gente, é um negócio que não dá nem para ficar pensando, senão a gente para o programa agora, né? Não dá para a gente pensar nisso, não. Então, um forte abraço para esse pessoal aí da Esquina do Pão, tá certo? Olha, o Brasil na Antártica e Amazônia Azul é o tema da exposição que a Sociedade Amigo da Marinha de Alagoas realiza até o final do mês na Praça Central do Massaió Shopping. O nosso repórter, Viderlan Araújo, foi conferir e traz mais informações. Uma exposição que mostra a forma de atuação da Marinha do Brasil, nos mais diversos segmentos. Não só aquele segmento de preparação de oficiais e de membros de sua patente, de sua graduação. Vamos falar aqui a respeito da exposição que acontece no Massaió Shopping. Uma exposição que, na verdade, acaba sendo a segunda amostra cultural da Soamar. Que é nada mais, nada menos do que a Sociedade Amigos da Marinha do Brasil, né? Que aqui em Alagoas atua e atua de uma maneira intensa. É a segunda edição dessa amostra e que nós vamos dar um passeio a partir de agora. Já aqui do meu lado, a tenente Kenia Piccoli, que vai explicar pra gente cada passo dessa amostra. A segunda aqui em Maceió. A primeira, obviamente, mas a segunda amostra de exposição aqui da Marinha. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Tudo bem. Convidamos a todos de Alagoas para conhecerem a nossa exposição. O nome da exposição é o Brasil na Antártica e a Amazônia Azul. E convidamos para conhecer um pouco da história da presença brasileira no continente Antártico. Já são 34 anos do programa e um pouco sobre também a Amazônia Azul, uma rica área que pertence ao Brasil e está no mar. É a Amazônia Azul que todo mundo quando fala em Amazônia pensa logo o seguinte, que é da área verde, né? Mas a área de atuação da Marinha é muito extensa nesse aspecto, não é isso, tenente? Isso mesmo. Então gostaria de convidá-los para a gente conhecer um pouco dessa história, por favor. Então vamos lá, Valdemir. Vamos acompanhar aqui a tenente Kenia, tenente Kenia Piccoli, que vai nos mostrar primeiramente a nova estação Antártica, a Antártica Comandante Ferraz, não é isso? Isso, Comandante Ferraz. Como eu falei, o Brasil está na Antártica há 34 anos e a novidade da exposição é justamente essa, né? A nossa maquete da Comandante Ferraz, a nova estação. Lembrando que a gente trouxe essa maquete para que as pessoas possam conhecer, né? É verdade, é verdade, tenente, que quando toca justamente nessa maquete aqui há pontos de controle que acabam sendo acionados? Isso, é interativa. Então a gente pode conhecer cada localidade, né? Por favor, isso. Então aqui nós temos laboratórios de meteorologia, então quando a gente aciona, você pode conhecer especificamente cada um desses locais. O parque eólico, então nós temos o setor de laboratórios, então... Aciona de novo o parque eólico lá, vai acender a luzinha lá no futuro. Isso, por favor. Então, na verdade, é uma... é tudo muito moderno, né? Nós tivemos um projeto, esse projeto é totalmente brasileiro, tá? Então tivemos um concurso, a Maria do Brasil, junto com arquitetos do Brasil também, institutos de arquitetos do Brasil, foram 100 projetos inscritos. E esse projeto foi o projeto vencedor. E ainda falando de Amazônia Azul, que é um dos pontos da amostra aqui no Maceió Shopping, até dia 30 de setembro, Tenente, Kenia, essa rocha aqui, o que é que significa essa rocha? É, na verdade, é a formação do arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? É a formação rochosa, então tá no meio do oceano Atlântico, como eu falei, pertence ao Brasil. Então, o interessante é justamente que a base do arquipélago está a 4 mil metros de profundidade. Então as pessoas não conseguem visualizar, né? E aí conseguem visualizar só a parte imersa, o que tá sob a linha d'água, que é aquele pontinho lá em cima. Maravilha, né? E o conceito de Amazônia Azul, Tenente? A Amazônia Azul é uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, que pertence ao Brasil e está no mar. Maravilha. A exposição, ela tem também outras particularidades, nós observamos aqui vários navios da Marinha, né? Isso, isso. Tanto o navio-patrulha, já que a gente tá falando de Amazônia Azul, né? Que faz justamente a patrulha de toda essa imensidão, nesses 4,5 milhões de quilômetros quadrados que a gente falou, toda essa área, e os navios também que vão pra Antártica, que também fazem todo o apoio de pesquisa e levam pesquisadores e militares. Pois é, então é essa exposição que acontece até o dia 30 de setembro, a segunda amostra cultural Soamar, que nada mais, nada mais, nada menos é do que Sociedade Amigos da Marinha de Alagoas, que estará aqui no Maceió Shopping até o dia 30 de setembro, aberta a visitação, não paga nada, né? Tudo grátis. Quem tá passando aqui no shopping não custa nada, né, Tenente? Prestigiar e ver essa maneira, ver essa belíssima tenente aqui pra poder atender e trazer informações e também acompanhar a área de atuação de uma maneira bem mais ampla da Marinha do Brasil. Com certeza. Convidamos atores de Alagoas pra comparecer e conhecer um pouco mais da nossa história. Repete mais uma vez, como é o nome lá? Ah, tá. Esquidu é a nossa moto de neve. Esquidu, né? Então vamos fazer o seguinte, agora chega o momento, né, de eu incorporar o ambiente e você vem me acompanhar agora aqui, né, vem me acompanhar também, eu vou pegar uma carona nesse esquidu aqui e convidar todos da TV Mar, canal 25, né, a entrar nesse ambiente aqui e pedir pra que você venha pro Maceió Shopping acompanhar todo esse trabalho da Marinha. Imagens de Valdemir Soares, Víder Laraújo, para a TV Mar, canal 25 da NET. Grande repórter Víder Laraújo, né, o cara tá... é o cara, né, agora fica fazendo inveja pra gente, né, mas tudo bem. Gente, eu anunciei aqui, hoje no começo do programa, que nós teremos aqui uma entrevista com Felipe Carvalho, mas houve um problema e ele não pôde chegar a tempo no nosso estúdio, mas a gente vai falar um pouco exatamente do que vai acontecer no Samba Alagoas neste próximo sábado, que acontece a terceira edição do Samba Alagoas. Maior... é o maior evento, né, do gênero no Estado e contará com uma estrutura grandiosa. O festival terá 12 horas de programação musical e atrações nacionais, como Belo, Péricles, Harmonia do Samba e outros grupos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma amostra grátis aí, né, pra exatamente mostrar o que vai acontecer no próximo sábado. Vamos, solta aí, senhor diretor, por favor. Diz pra mim que vai ficar, você sabe que precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar, você prometeu tentar se acostumar. Não tenho nem palavras pra explicar, o que aconteceu não lembro nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar, o teu coração vai ver lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar. Desiste ao que eu paro do meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você. Se sou um copo ou nada, é melhor nem dizer. A minha vida se resume em te amar. Mas eu preciso te falar, você. A minha vida se resume em te amar. Diz pra mim o que sou pra você. Não tem nem a vida se resume em te amar. Essa história não termina aqui. Mas o que houver eu não vou desistir. Ter a certeza, amor, até o fim. E até o ruim viver aqui sem tempo a ser. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim. A roupa toda marrontada e você nem parece que gosta de mim. A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão. Se eu largar o freio, você não vai viver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim. Paracondê, 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 paracondê. Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não aguento não Meu pobre coração Hoje acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Canta muito, Bahia! Eu resolvi parar Dar um bastadiço de uma vez por duas Por favor, não me quiser que santa ou outra Que ainda caiu a manhã de atenção E você não deu não Sua mãe falou O mundo me pertenceria a dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi Dar um bastadiço de uma vez por duas Pois é, gente Isso aí é só uma amostra grátis O que vai acontecer no próximo sábado Inclusive já tem ingressos esgotados Em algumas áreas já estão esgotados Mas ainda existem algumas outras Como alguns camarotes Enfim, vou falar pra você agora Pra você ter uma ideia rápida De como você adquiriu seu ingresso E um pouco mais desse evento Porque já estão abertas as vendas De ingressos promocionais Do Samba Lagoas, né? Que é o maior evento do gênero Do nosso estado Que no dia 26, próximo sábado Realiza sua terceira edição E com uma estrutura grandiosa O festival terá 12 horas De programação musical E atrações nacionais Como vocês viram Belo, Péricles e Harmonia do Samba E outros grupos também Alguns grupos locais Estarão se apresentando As vendas estão sendo realizadas No Maicai Acesso VIP Park Shop Folia Brasil G Barbosa Estela Mares E Viva Alagoas Como também O Maceió Shop Lá no Maceió Shop Como os grandes festivais A cidade do Samba Terá ambientes pensados Para proporcionar A experiência inesquecível Serão dois palcos Praça de alimentação Com grande diversidade De opções E algumas surpresas Que o público irá descobrir Em breve Por meio das redes sociais Oficiais do evento Os ingressos promocionais Podem ser adquiridos A partir desta terça-feira Que passou Já estamos na quinta-feira Até o dia 30 Aliás, sexta-feira Dia 30 Até o dia 4 De julho Desculpa Até a próxima terça-feira Dia 30 Próxima terça Até o dia 4 Com valores que vão De 32 A 152 reais Tudo errado aqui Quase tudo errado Nada a ver, gente O ingresso Já tem ingressos esgotados Os lugares Que você pode comprar Ainda alguns ingressos Coisas que eu acabei de falar E o evento já é No próximo sábado Dia 26 Então, as coisinhas aqui Que não está legal Mas já corrigi Tá certo? Quem quiser cair no samba Poderá escolher Entre quatro ambientes Lá no local Arena Camarote VIP Camarote Premium E Camarote Exclusivo Tá certo? Todos eles com visão ampla Dos palcos Tem segurança Qualidade Do selo Samba Brasil Criado para garantir O padrão de excelência Dos festivais De samba Realizados No nosso país Portanto Fica as dicas Pra você O que tinha de gente Nas ruas, né? Me perguntando Ariel E o Samba Lagoas Samba Lagoas E os ingressos Mas tá aí Alguns já estão esgotados Mas fica essa grande Oportunidade Pra que você possa Contemplar aí A beleza do samba Né? Nacional Inclusive Eu sei que Algumas pessoas Vão questionar Mas Eu já ouvi Um historiador Explicando Que o samba Começou Sabe em que lugar Do Brasil Lá em Maragogi É Tá vendo? Poucas pessoas Sabem disso Eu vou procurar Ainda saber melhor Já falei Não dá pra voltar mais Mas me disseram Foi um historiador Eu achei muito interessante Ele falando sobre turismo E aí ele falou Que poucas pessoas Sabem disso Na época ainda Dos escravos Ainda E quando eles saíram De Maragogi E foram pra Serra da Barriga Em União dos Palmares Eles já dançavam Samba lá Lá em Maragogi Pois é Maragogi E tem uma fazenda lá Que é Exatamente Era onde acontecia Esses eventos Esses momentos Lá dos escravos Tá certo? Mas fica aí Essa dica Na próxima Próximo sábado Dia 26 São 12 horas De muito samba Pra quem gosta Pra quem é apaixonado Pelo samba Não pode perder Essa oportunidade Vamos fazer o seguinte Estamos acabando o programa Só que antes disso Já sabe que já Quase 10 horas Já amanhã Mas ainda dá pra gente Comentar rapidamente Sobre a nossa Gazeta de Alagoas Esse triste acidente Que aconteceu Com os militares Ontem Um helicóptero Ontem Ainda pela manhã Que aconteceu Ali No tabuleiro Tá certo? Onde morreram 4 militares Da polícia Militar de Alagoas Tá certo? Gente, olha É Achei muito interessante Isso aqui Mais de uma tonelada Quase Uma tonelada E meia De drogas Foram apreendidas Nos últimos Meses Nos últimos Precisamente Oito meses No nosso estado E essas drogas Foram incineradas É E eu espero Que não sobe nada Mesmo, né? Parabéns Mais uma vez Para o governador De Alagoas Para o secretário De segurança Do estado Como o próprio governador Faz questão de dizer Não é de Ressocialização Não é da Defesa social É secretário De segurança Pública Do estado De Alagoas Doutor Alfredo Gaspar De Mendonça Parabéns Para todo O aparato policial Para todos Polícia militar Polícia civil Para todos Que fazem Inclusive Todo o sistema Prisional Do nosso estado Parabéns mesmo É assim Que a gente vai Acabando Com as gangues Com os traficantes Porque imagina Em oito meses Uma tonelada Quase uma tonelada E meia Gente É muita droga E com certeza Isso vai dando Baixa lá Nos infernos E a gente vai De repente Daqui uns dias Estar colocando Placa de Inferno falido Inferno falido E a gente espera Que essas pessoas Entrem realmente No sistema De ressocialização Que tenham Consciência Que tem nada Ariel O bandido não tem Consciência Não tem E ela as vezes Passa bem rapidinho Na mente De cada um deles Assim como passa Na sua mente E como passa Na minha mente E as vezes A gente consegue Abraçar Aquele sinalzinho Sabe que tudo Pode mudar E alguns Tomam atitudes E com certeza Conseguem mudar Tá certo Tá aqui também Uma demolição Que é abandonada Ali E utilizada Como ponto De drogas Tá aqui A antiga balança De peixe Da Pajussara Foi demolida Ontem Exatamente Pela prefeitura De Maceió Não tá servindo Derruba Já procura Beneficiar a área É o que a gente pediu Exatamente Também pra favela De Jaraguá Aquela favela Da beira da Lagoa Ali Toda a margem Da Lagoa Mudau Gente E aquilo É um absurdo Já não sei Quantos conjuntos Já foram construídos Mas parece que tem Uma mina de barraco Mas não é não É incompetência Mesmo Especialmente Da prefeitura De Maceió E muito especialmente Das gestões passadas É bom a gente frisar isso É É bom a gente frisar isso Né E parece que derruba E deixam de prodão As costas Aí de propósito Parece que de propósito Para que As pessoas voltem A construir Barracos Naquela área Portanto que a prefeitura Também pode ir derrubando E já beneficiando a área Plantando Fazendo jardim Fazendo praças Para que não voltem A fazer barracos E nada do gênero Tá certo? Olha aqui Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela audiência O programa hoje terminou De uma forma diferente Mas eu só tenho a lhe agradecer Pela sua audiência Pelo seu carinho Vá propagando aí Para os seus Amigos Parentes O nosso programa Se você pegou ainda Uma parte da nossa entrevista E não pegou O programa completo Mas vai estar daqui a pouco 11h30 né Diretor Meio dia Lá no Youtube Você pode acessar Através do Youtube O programa Cortando Com Ariel Fernandes Ou qualquer programa Da sua TV Mar Canal 25 Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela audiência Fiquem com Deus Fiquem também Com a companhia Do amigo Do querido Wilson Júnior Com a vez do povo Trazendo todas As informações Inclusive Possivelmente Cobrindo aí O velório Dos quatro Policiais mortos Ontem naquele acidente Mas não só As notícias De Maceió Mas também de Alagoas Do Brasil e do mundo Obrigado E até amanhã Se papai do céu Nos permitir Tchau, tchau